O republicano Donald Trump retomou a campanha após o suposto segundo ataque no fim de semana. O magnata afirmou que apenas presidentes relevantes são baleados, enquanto elogiava a rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, por ter telefonado para Trump para saber como ele estava. Donald Trump se vlangoreou de que apenas presidentes relevantes foram baleados, ao retomar a campanha eleitoral na terça-feira, depois de uma suposta segunda tentativa de assassinato contra ele no fim de semana. Trump visitou a cidade de Flint, no importante estado de Michigan, atingido pela crise no setor automobilístico. O milionário estabeleceu uma ligação entre o ataque contra ele e a sua promessa de impor fortes tarifas sobre as importações de veículos do México e da China. Vou implementar uma tarefa de 200%, o que significa que não poderão ser vendidos nos Estados Unidos. E eles se perguntam por que estão atirando em mim. Só presidentes transcendentais levam tiros. Quando digo algo assim, os países pensam, o que esse cara pode fazer? Trump disse que a rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, o telefonou e ficou feliz em saber que o candidato estava seguro. O governo descreveu a conversa como breve e cordial, enquanto Trump surpreendeu ao dizer que Harris não poderia ter sido mais gentil. O magnata de 78 anos já havia indicado que o suspeito, detido pelo ataque, acreditou na retórica do presidente Joe Biden e de Harris de que ele é uma ameaça à democracia e agiu em conformidade. Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em julho, quando um homem armado abriu fogo contra ele durante um comício na Pensilvânia. No domingo, ele estava em um clube de golfe na Flórida, quando vários agentes do serviço secreto abriram fogo contra um homem que estava armado com um rifle com mira telescópica e equipamento de gravação de vídeo. A polícia afirmou que ele não atirou em Trump. O homem fugiu do local e foi preso pouco depois.